Oi gente, depois de alguns dias passados do chamado debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier, nós temos agora números da repercussão dessa polêmica, não é? E tem muita gente confusa para tentar entender como é que pode o canal do Ciro, canal no YouTube do Ciro ter crescido, as redes sociais do Ciro terem crescido, mas as menções positivas terem caído. Tem muita gente confusa e não está conseguindo entender e aí a disputa de narrativas vai acontecendo, né? E esse vídeo aqui eu vou tentar explicar para vocês como é possível ao mesmo tempo você crescer seu canal no YouTube e você reduzir o número de menções positivas nas redes, não é? Esses dados vêm do Felipe Nunes da Quest, mas tem os dados do próprio canal do Ciro, vocês podem ir lá no canal do Ciro e dar uma olhada nas respostas do vídeo, né? O vídeo inclusive que já está com chover aqui, 1,3 milhões de visualizações, não é? Muita repercussão, não é? E o Felipe Nunes traz o seguinte, de que é inequívoco que Ciro Gomes conseguiu esquentar a noite fria de 20 de maio e a média de menções, seu nome passou de 25 mil para 90 mil. Então, a repercussão foi muito grande, isso aqui mostra isso, não é? Só que o número de menções positivas foi de 28%, era o que estava, após o chamado debate chegou a 19%, ou seja, caiu o número de menções positivas e aumentou o número de menções negativas, não é? E o pessoal vai dizer, ah, mas o Felipe Nunes é da Quest, Quest tem a ver com coisa de banco, isso talvez alguns ciristas digam isso nos comentários, eu estou falando isso e talvez já tenha gente digitando nesse momento que eu estou falando, vocês estão me ouvindo, esse tipo de coisa, né? Mas o Felipe Nunes, ele também confirmou um dado que é muito importante para o Ciro, que, olha só, os dados citados por Ciro são esses aí, de fato, há um conjunto importante do eleitorado brasileiro que ainda não declara espontaneamente voto em nenhum candidato. Esse percentual era de 58% em setembro de 21 e hoje é de 45%, ou seja, 45% não declarar espontaneamente que vota em um determinado candidato, é um número muito caro para o Ciro, porque mostra que teria aí um eleitor que não está tão fechado assim com nenhum candidato, que coloca a possibilidade, a margem, não é? De a pessoa mudar de ideia, né? Enfim, aí nós vamos para o vídeo. Como eu disse, o vídeo teve 1,3 milhões de visualizações e o canal do Ciro cresceu aí o número de inscritos, mais ou menos 15 a 20 mil seguidores novos, o canal do Ciro ganhou. Aí muita gente fica, bem, como é que a gente reconcilia esses números? Como é que a gente reconcilia crescimento do canal e aumento das menções negativas e diminuição das menções positivas? Bem, aí eu vou trazer a minha experiência como youtuber. Toda vez que você faz um vídeo no YouTube que tem muita repercussão, vou pegar um vídeo meu como exemplo. Eu fiz um vídeo sobre a participação de Manuela Dávila no Roda Viva em 2018, no auge ali, o bolsonarismo fortíssimo nas redes sociais. E eu, durante esse vídeo, mostrei simpatia por muitas das ideias que a Manuela Dávila estava defendendo. Então, os bolsonaristas me atacaram e o vídeo teve um número grande de dislikes e o vídeo teve muitos comentários negativos de bolsonaristas. Só que o vídeo também teve comentários negativos do pessoal do PC, do B, porque em um determinado momento da minha análise, eu critico a Manuela Dávila pela, digamos assim, falta de intensidade, de ênfase dela em criticar. A incapacidade até mesmo, ela não quis criticar. Ela não quis criticar os movimentos, os regimes estalinistas e suas derivações, regimes autoritários ligados ao movimento marxista, que, para mim, eu considero uma distorção do pensamento marxista. Eu tenho outros vídeos explicando sobre isso. E são movimentos, o estalinismo é absolutamente condenável pela sua falta de liberdade. E aí eu fiz uma defesa da importância da democracia, da liberdade de imprensa. Aliás, defesa da liberdade de imprensa que o próprio Marx, Karl Marx, fez em vida. Então eu estava com coerência ali com o Marx. E a Manuela não criticou, não sei se porque não queria irritar uma base do PC do B, mas enfim, ela ativizou, disse que era um tempo de guerras, tempo de confusão e tal, e que não quis condenar. E eu critiquei duramente a Manuela por causa disso, esse aspecto, embora concordasse com políticas públicas que ela estava defendendo. Isso não é imparcialidade nem neutralidade. Isso daí é um posicionamento, ter um ponto de vista e que eu não tenho a obrigação de gostar de tudo do que uma pessoa diz. Posso ter uma visão complexa, elogiar uma parte do que a pessoa diz e criticar outra parte. Pois bem, o pessoal do PC do B, que foi ver meu vídeo, porque estava curioso para ver o vídeo da Manuela na Roda Viva, me criticou. Então eu tive críticas da esquerda, eu tive críticas da direita. E só o segmento de pessoas que são democráticas, radicalmente democráticas, que entendam a importância da democracia e a importância da liberdade de expressão e de liberdade de imprensa e tudo mais, e as pessoas que, digamos assim, concordam com a política pública de esquerda, foram as pessoas que mais me elogiaram naquela minha análise. O vídeo teve mais de 100 mil visualizações, eu ganhei mais de 1.500 inscritos, 2 mil inscritos, mais ou menos. O canal do Ciro ganhou 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, num vídeo que teve mais de um milhão de visualizações. É isso aí. Está meio que na base. É o que acontece quando a gente faz um vídeo que atrai uma certa polêmica e não necessariamente todo mundo está concordando com a gente. Então, o que é que acontece? E aí eu queria ajudar vocês a pensar sobre isso. Se o Gomes tem, segundo as pesquisas, entre 7% a 11%, dependendo da margem de erro e da pesquisa, dos votos. Vamos pensar que, pensando no eleitorado brasileiro, ele teria algo em torno de 10 milhões de votos, talvez mais do que isso. Na última eleição foram 12 milhões, quase 13 milhões de votos, em 2018. Pois bem, se você tem 10 milhões de eleitores, seu canal no YouTube ter 447 mil, teoricamente você teria um potencial de crescimento significativo. O que é que acontece quando você faz um vídeo que aumenta muito as suas menções? E suas menções vão para 90 mil. O vídeo consegue muitas visualizações. O que é que acontece? Gente que não conhecia seu canal no YouTube, passa a conhecer. Se eram pessoas que já gostavam de você, se inscreve no seu canal. Então você pode ter feito uma live e ter tido uma conversa que a repercussão foi predominantemente negativa e ainda assim ganhar muitos inscritos. Por quê? Porque, na verdade, os inscritos que você ganhou já eram pessoas que gostavam de você, mas não conheciam o seu canal no YouTube. Ciro é um político muito conhecido. Tem muita gente... repara, 10 milhões de potencial de votos, né? E essas pessoas ficaram sabendo. E está tendo uma grande polêmica nas redes sociais, está tendo uma grande polêmica no canal do Ciro, ele com o Gregório do Vivier. As pessoas foram ver. Ah, o Ciro tem canal? Não sabia. Vou me inscrever. E até a repercussão negativa pode fazer essas pessoas ficarem com raiva dos comentários negativos, com raiva dos comentários de crítica ao Ciro e reagir como, ah, agora que eu voto no Ciro mesmo, agora que eu me inscrevo no canal, agora que eu faço a divulgação. Então esse é um fenômeno de rebote, não é? Mas quando vocês examinam a maioria dos comentários, muitos comentários, no próprio canal do Ciro, vocês vão ver. E olha, quando você tem um canal no YouTube, a tendência é que a maioria dos comentários, a emagadora maioria, sejam positivos. Porque a maioria das pessoas que comentam nossos vídeos são nossos seguidores. Então o normal é que nós tenhamos mais de 95% de likes, mais de 95% de likes e mais de, sei lá, 90% dos comentários positivos. Esse é o normal nos nossos canais no YouTube. Mas se vocês forem ver esse vídeo do Ciro, vocês vão ver um número muito grande, muito grande de comentários críticos, de comentários negativos, no próprio canal do Ciro. O que é um indício que, num espaço onde você teria uma tendência a ter comentários positivos, você teve muitos comentários negativos. E, enfim, então a repercussão para o Ciro, para os eleitores indecisos, para esses aqui que não têm candidatos espontâneos e tal, tudo leva a crer, para a maioria desses, a repercussão não parece ter sido muito positiva. Não é? Para os indecisos. Mas para aqueles que já eram ciristas e não conheciam o canal do Ciro, ou que se tornaram ciristas, algum ou outro que ele tenha convencido com alguma coisa que ele tenha dito nesse vídeo, é menos provável, mas enfim, é possível, esses foram os que se inscreveram e alargaram o canal. Então é absolutamente possível no YouTube você crescer com polêmicas em que você está sendo predominantemente criticado, mas se você tem uma minoria ali de 20%, 30% que está vendo o seu vídeo, que concorda com você e que gosta do que você está falando, você cresce o canal. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Vários dos meus vídeos mais populares aqui no canal foram vídeos em que eu estava exprimindo opiniões e perspectivas em que o pessoal, especialmente quando vinha bolsonaristas, eu era muito criticado pelos bolsonaristas. Então, às vezes, a maioria dos comentários eram negativos. Mas o pessoal de esquerda que viu um monte de bolsonaristas me odiando, dizia, ah, se os bolsonaristas não gostam do André, é porque o canal do André vale a pena. Vou me inscrever no canal do André. Teve gente até que se inscreveu em cursos meus quando eu vi muitos bolsonaristas criticando eu querer fazer cursos sobre Karl Marx, sobre Gramsci. Eu tive inscritos que disseram, André, eu fui me inscrever no seu curso porque eu vi o pavor e o medo dos bolsonaristas em relação a você. Então tem esse efeito rebote nas redes sociais. Tudo leva a crer, pelo que eu tenho visto da percussão na maioria dos canais, na maioria dos comentários, e não apenas os dados trazidos pela Quest, que a repercussão foi predominantemente negativa, mas sim, o canal do Ciro cresceu e mais e mais pessoas que já eram ciristas ficaram sabendo do canal que vai ampliar um pouco o seu alcance nas redes. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre isso e explicar essa situação para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.